Fala um Ferrari pra mim, pra me treinar. O Igor falou que vai fazer um 15. Andaram dando o Ferrari pro... Ah, vai fazer um 15 na cadeia? Não, ele falou pra mim, vou fazer um 15. Olha, talvez ele cheguei no 16. Foi. Na melhor das hipóteses. Melhor cenário. Essa pista aqui é complicada, hein, Sam? É, não é tanto assim, é difícil acertar a volta nenhuma. Tem que tirar o pé, né, mano? Tinha que tirar o pé no local. Nesse daqui tem? É, lá pra todo mundo. Acho que se eu volto, preciso é meio quadrado, pra falar nada. Não, é Texas, pô. Olha, tem pé mesmo. Será que o Texas tira o pé no... É só um alfobre também, né? Não, esse daqui também tem que tirar o pé. Até a Indianápolis tem que tirar, só deitando aqui, não tira. Eu não sabia dessa, acho que tirava o pé no aval. Se não... Você tem que estar com o setup muito pregado, mesmo assim ainda tem que tirar, não é? Se não, ele sai o traseiro, igual o meu, saiu o traseiro agora. Você tá fazendo o setup muito inteiro. O problema é fazer o setup. Ah, boa notícia que não acertava a volta, eu largo na frente do fogo, antes. Agora se o Armando acertar a volta, daí eu já não garoto, né? O AIC já tá fudido. Trigue pro carro. O Maurício treinadinho, como sempre, fazendo o 8x7, 9x4. Vamos ver o Stephen Lopes. Não tem como colocar o circuito todo, o mapa, né? Não. Essa curva aqui dá pra fazer de pé embaixo, de quarta. A primeira tem que tirar o pé. Que travadão. Caralho, ele tem que tirar o de T-Santos, aqui, ó. O cara fez um 17x4. E de alfa? De alfeta? Não é tão bom, assim, porque eu fiz um 17x5 de Renault? Ô, menino, o Bruno Boteca soltou uma esponja! Ô, Lopes, hein? Um 16x0. Essas são. Se tu pegar uma Ferrari, tu faz um 15. De Mercedes, eu fiz nessa... São 14x7, eu acho. 14x5. Ah, mas a melhor de todas foi o Pingo. Quando ele me passou o setup dele, ele disse, ô, meu, fiz no TT com essa setup em 13 alguma coisa. Eu disse, ô, Pingo não força. Não, porque eu fiz. Eu digo, para, Pingo. Não, eu fiz. Agora pego com o carro, que é uma briga para fazer o 16. Nem fez, hein? Caralho, fiquei um segundo, ponto 2, atrasceu, certo? É que você não pegou a manha. Você nunca, acho que você não tinha dado volta aqui antes, né? Não. Eu já tinha dado umas. Eu não sei qual que é as curvas que você tira o pé. A primeira. É a primeira. A primeira você tem que tirar o pé. A última dá para você fazer de pé embaixo. Mas tem que fazer bem ali por baixo. A primeira curva é a única que você tem que tirar o pé. Daí ali é monstro. Você tem que tirar o pé de uma... Qual que é a primeira curva? Essa aqui que nós está? Não, eu vou te... Eu vou falar quando for. Vai na frente. Vai na frente. Tá. Essa daqui, ó. Essa daqui você tem que tirar o pé para fazer ela. Vai em quarta? Está em terceira agora, mas... Vamos ver na próxima volta. Essa daqui dá para você fazer de pé embaixo aqui, ó. Se você vir por baixo. Fala, Bateiga. Por que aqueles carros que a gente estava correndo naquele dia só tinha duas marchas? Porque eles são dos anos 50, caralho. Anos 50 é assim. Ó, tem que tirar o pé aqui, então, ó. Mas o Fórmula 1 dos anos 50 tinha cinco marchas. Esse é a Fórmula Indy. É um dos carros das 500 milhas. Entendeu? Esses carros aí participaram da Fórmula 1. Das 500 milhas dos anos 50 aos 60. Os Kurtis Craft dominou o... O primeiro... As 500 milhas das 500 milhas dessa década aí. Pode crer. Pode crer, com certeza. Escurst, Scarft, Offenhoser. Os motores off. Eu vou ali pro áudio do jogo, conversar com a galera que estão fora da Fari. Depois, na hora da corrida, eu falo, falta aí. Beleza. Fiquei até antes. Fala aqui, foi aí. Ô, Cissão, dá pra você dar até uma freadinha ali. Deixa eu ver onde que eu freio. Ó, perto dessa placa preta aqui, ó. Dá uma freada e vou pra 175. Reduz pra terceira. Segura um pouquinho. Foi. Ó. Ó, tá vendo essa placa preta aqui do lado de lá, ó? Pra cá, no Texas? Isso. Aquela primeira lá. Se você chegar em linha reta ali e frear, reduzir pra terceira, dá bom. Ó, aqui você faz em pé embaixo. Dá pra fazer. Tem que pegar essa parte de dentro aqui. Certa e baixa? Em quarta. Ó, eu vou frear onde eu falei, ó. Ó, freiei, terceira. Viu? Você nunca joga sexta? Não, não dá não. Essa daqui só dá pra quarta e... Terceira. No máximo, quinta. Ó, chego na placa. Peraí, eu reduzo pra terceira. Ó. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos para você quando você chegar aqui. All clear, go! Go, go, go! Parei, estava fazendo um teste aqui. Vamos dar uma volta agora. Vamos lá, vamos lá. Ele joga aqui que o carro pega perde velocidade. Perde. Cara, você perde tempo aqui na parada, hein, velho. Tá me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Vocês são? Oi! Eu caí! Vou tentar entrar aí na sala de novo. Vamos ver se dá. Nossa, tem essa frescura ainda de ter que parar ainda no boxe. Em cima fica um parava automático. Você recebeu um convite aí? Recebi. Entra aí. Não, mas você não acha da hora de controlar o carro no boxe, não? É... É... Eu sabia, caralho. Começa boa. Eu vou começar a corrida dos caras, hein. É... Acabei de ver aqui agora. Entra aí. Tô entrando. Tem outras corridas de outro tipo de carro não, mano? Pra não correr? Tem... Tem, mano, mas... Vamos correr outros carros também, hein, pô. Vamos fazer isso. Vamos terminar esse campeonatinho aqui. Tem essa corrida e a de Indianapolis aí. A gente troca os carros. Pô, mas diminui essas voltas, cara. Trinta voltas, eu volto pra inferno. Agora já foi. Dá pra abandonar. Vamos abandonar essa daqui e a gente vai direto pra Indianapolis. Dez voltinhas só, só. Tá louco? Eu abandonei, ó. Coloca aí em abandonar e observar também. Vou voltar pro boxe. É, volta pro boxe. Sai do lobby? Não, abandonar e... Ah, não tem isso aqui e isso. Pera aí. Não apareceu pra você não? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Continuar a sessão, voltar pro boxe aí. Tá. Porcaria de jogo que não dá opção. Abandonar. Pera aí. Vamos lá. Voltar pro boxe. Estratégia. Boca. Configuração. Monitorar. Porcaria. 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 É de lado. Você fazendo a curva. Você lembra? Qual? A mais antiga lá de... Era a mais longa de... Você lembra da Itália? Antigona? Tem aí? Aquela que você fazia lá em cima? É. Tem. Tem. Pera aí. Já vamos montar aqui. Tem sim. É uma que a mais... A de Itália foi. Foi cortada. Ela não foi? Não sei se era Itália mesmo. É. Itália sim. Ela fazia tipo um oval, né? Isso mesmo. Não. Foi? O que era? Ai, ai. Espera. Eu vou te mandar um convite aí. Ou seja, tu tá rachando a risada aí? Entra aí. Caralho. Oi, senhor. Entra aí, pô. Entra aí. Deu falha? Deu falha? Deu falha? É, falha ao entrar na sessão. Ai, que porcaria. Vamos lá. Vou mandar de novo. Foi matar um short escola. Falha ao entrar na participação na sessão. Não. Esses caras. Esses caras. Esses caras. Esses caras. Vale um lixo. Esses caras, é terrível. Tá loco? Não falo nada pra ninguém não, vou te mandar aí Ai esses caras não valem um centavo mano Victor Pimentel é o Pimentel? É o outro Lá tem dois Esse aqui é o outro Esse aqui é o outro Pimentel, mandaram e fizeram o dele? Olha aí Eu fiz pô Tiririca? Ele mandou uma foto lá na foto tão feia que o sucumbido colocou o tiririca Os caras não valem um centavo mano, puta velho Conseguiu entrar agora ou deu erro de novo? Tá entrando, calma aí Vamos ver se vai lá Entrando na sessão, fale ao participar da sessão, muitos jogadores que tá cheio ou não mais disponível Não tá cheio essa burgaria, tá normal Cheio de espaço Deixa eu ver um bagulho aqui É, tá cheio de espaço mesmo Ai os caras é foda mano, puta que pariu, não aguento esses caras Falha ou para entrar na sessão, deixa eu sair, quer montar um aí? Ah, não sei montar essa porra mano Eu até sei montar essa merda mas... Ah, montei aqui, agora a pista, escolhe a pista Vai lá em... vai lá no Autódromo Nazionale Mons Stork Aonde? Autódromo Nazionale... Nossa, esse aqui tem dois né? Tem três, vai lá É o segundo da lista aí, escolhe o último Ah, tá O primeiro de cima? Olha, clica aí, Autódromo Nazionale, aperta X Não, X não, aperta para o lado Calma aí Ô caramba, aaaah, queada Nossa, negócio chato pra caramba, eu não gosto de mexer nesses caras Conseguiu ir? Não, apertei errado aqui, montou o outro veio, entrou o dia na... de... deitona aí Ai, caramba, peraí Ô, tá nóis Tá um barulho eco no telefone Não sei Tá um barulho eco no telefone Melhorou o eco? Não Continuou o eco? Aham Por que fosse um... Ele não parou não, aí aguentou o gocone Continua? Aham Parou Parou Parou? Continua e parou agora, parou Boa, boa Continua Ai, carai O que será que tá dando essa porra? Tira ele e coloca o novo cabelo Agora Tá, barulho O zumbi do tu... Ah, tá com o zumbi de novo? Tá Agora Agora parou Voltou Ele tava no mundo Ah, falha ao participar da sessão Aqui tá escrito Que porcaria Era profissional Olha a musiquinha também Essa musiquinha do jogo Olha o negócio que tá Vamos aí Ah, meu video game tá ativado Não peço Tá uma beia Puta que varia Ahn? Tá uma abelha feia Tá se passando, hein Tá escutando o zumbi do... Botelho? Algo Claro e... Irritante Eu vou sair aqui da par Ver se é eu Não é não Se ele mutou, tá vendo? Se ele mutou, não é não É o sério mesmo Cara Eu acho que eu sou o cara mais azarado da história do AV Por quê? Porque eu nunca corro de Mercedes Cara, agora eu tava... Eu entrei na sala no Qualy, né? Daí eu saí de Mercedes na corrida Meu... É um deboche Assim, ó... O... O quão superior é o carro... Não, é inacreditável Nossa, ele já voltou aí, ó O zumbido voltou O cara pega... Tu vai passar uma Renault, uma McLaren Assim, é... Ainda tá o zumbido, véi Tá... Eu tô achando que... Eu tô achando que tá no negócio aqui de... De mutar o fone Ele tá meio com mau contato Debaixo, agora eu tenho que arrumar outro Sério? Ué? Acho que eu tinha que comprar um fone novo Tá pra chegar essa semana Que fone que tu comprou? Foi o meu que comprou um fone aí Pagou 200 contos Eu sei que eu sei Você vai montar a sala aí? Ué? Vocês são Eu vou tentar montar aqui Vamos lá Vamos voltar com essa bosta É... Aí tem aqui, tipo aqui, ó Tem o Autódromo, Nacional e Monza, GP É esse? Isso Aí vai pro lado Põe o que você tinha do lado Aí tem três aí, não tem? Tem três O último? É O do meio é aquele oval histórico lá E o último é o... É o que tem tudo, entendeu? Ah, essa aqui é o que eles corriam antigamente? Ou qual que é o mais histórico? Esse é o último ou do meio? É o último Vamos lá, então E o carro? Ah, o carro você pode colocar No... Deixa eu achar aqui Vai lá no... Vai apertando no L2 aí Até você achar o H-Janian 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 É... Aperta L2 aí Até você ver as marcas do carro Ah, tá H-Janian Alston, Automart Então, vai no H-Janian E dá X-12 aí Não tem H-Janian aqui Tem o BMW Pra cima do... Pra cima da Aston Martin, não tem? Tem Aston Martin aqui, ó Deixa eu ver também O que é o de cima da Aston Martin? Aston Martin Caralho Vai, vai, vai Aston Martin Aston Martin E depois tem o... Acura NSX Antes do Acura não tem nenhum carro aí? Depois do Acura? Ah, tem um... Putz, tem um carro velho aqui com... Com escapamento por cima do pneu aqui Isso aí, meu Ah, bora Aqui Vamos botar Vamos botar Deixa eu ver Que é Data Volta, vamos Vamos botar 105 por volta Ah, beleza Vou mais não Eu vou treinar a TV com você não Tem que treinar lá pra base Lá nem treinei ele Cadê? Eita, nós Hoje a internet tá ruim Eu cresci assistindo a internet E isso é um... O... O Botega É R3, né? Sei lá O meu é R2 O... Então, Botega Eu pedi pros... Ah, meu operador Tá colocando Estou instalando os roteadores novos nos lugares E o meu roteador tá ficando velho E tá horrível, mano Eu pedi pra eles arrumarem E até agora nada E eu já... Perdi a paciência Já vou... Vou entubar na Anatel Porque aí é rapidinho, sabe? Ah, boa, boa Cara, eu não consigo chamar não, sério Não sei qual que é perto É o R2, ó No volante? No controle Aperta lá o R2 No controle Não tá dando não Você tá... Você cri... Não Você criou uma sala personalizada Ou você criou? Ah, criou uma sala aqui, cara Você criou um evento online? Isso aí Ah, não É, ó Criar um evento online Aham É esse aqui, não é? Exato Então, apertei Aguardo aqui, ó Pronto, aí Apareceu a configuração Aperta R3 Quando você vai em... Ó, ele criou a sessão multi-jogador, não tinha? R2, quer dizer Ah, apareceu aqui agora Aí em cima, não Aí em cima do status não tá escrito convidar E o botão R2? Ah, deixa eu ver Em cima do status Aí em cima tá R3, ó Então é R3 Você tem que achar o R3 O seu tá configurado como R3, então É, o R3 tá aqui, mas... Tá em cima, perto do troféuzinho, você fala? Isso É, mas... Ah, quando eu aperto R3 muda a tela Vem pra... Vem pro outro negócio aqui, ó No controle, você não consegue? No controle não tá dando, não Deixa eu ver aqui Hum... Por isso que eu jogo Fórmula 1, né, caralho? É o mais fácil Ah, mas é que... A gente tá conversando Caralho Porra, não tá dando não Aqui, vamos ver Se não, voltar Ah... 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 A coisa mais triste É o cara andar de Mercedes Eu pensei que ele ia andar de Renault, né Pô, tá dando essa porra, não Monta aí, tenta montar aí, vai Tá, a minha internet acho que deu uma melhoradinha Vamos ver Chama Cicero Mas tem que trocar de carro Essa porcaria Hum, quem consegue chamar Chamar o carro? Bosta É, te mandei um convite Vamos ver se entra agora Não, falha Falha de novo? É Galera, que minha internet não tá Não tá tipo 2, é estranho Não é, mas... Não é Vamos, filho da puta Ai, falha de novo Cacete, mano Por que que você não consegue me convidar, hein Não sei, não tá aparecendo aqui, mano Aqui, ó Criar um lobby Aí aparei Criei Aqui dentro tem o carro Tem um carro Nossa, mas eu sou um burro, mano Mas eu sou uma anta E eu pego esse louco pra minha engenheira Nossa, eu deixei aqui, ó Máximo de adversários humanos Um Nunca entra Ah, tá Então, sério Por isso que eu sei Por isso que você não consegue entrar, vamos lá Agora lá Nossa, mas eu sou... Por isso que parece que ela tá cheia, ó, acabou É Mas eu sou uma anta, meu Esse é o meu engenheiro Aí é foda, né É, mas não é culpa minha as suas cagadas, não É E as suas, é culpa de quem? As minhas, é culpa minha, velho Ó, agora, nossa, mas eu sou uma anta, meu, velho Eu sou... Calma, é dinheiro novo Eu sou... Não, me respeita, cara Aqui tem histórico, aqui tem... Vai dar curso Trinta reais a aula Dá pronto, é isso, ó Pagar curso do Holliman Ah, é aqui Eu queria ver o tal do curso Deve ser uma palhaçada E tem um outro lá Que diz que tem quatro títulos Nunca ouvi falar no cara Deve ser no... No... Modo carreira Esse cara... Se são... Você pagaria trinta conto pra uma aula? Se fosse com o Barata Com o Azevedo Com o Ivan Rafael Esses da aula de graça O Ivan A gente sabe Quem troca, né O Ivan é outro caso O Ivan é só tu dar o número Da filha do Campanelli Que ele te... Que ele até correr Por ti, ele corre Ai, caralho Ô, sério Por trinta real Eu pago três Três x ega Aqui perto de casa Mas um com um vidro Tchau Tchau